Bom galera, aqui tem bastante Strider bonitinho aqui desse lado e vamo... Opa! Lá está o novo Trader do Nether Update, galera! Aqui ele está, é sério, é sério, a gente se chama Jockey o nome dele Só se liga nas trocas que esse maluco faz E aí gente, tudo tranquilo? Tudo bom? Hoje a gente tá aqui num vídeo muito especial, cara Só que é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre o Anderen Trader O mob do Minecraft que só serve pra... só serve pra gente ganhar lhama e duas cordas Só isso, porque as trocas desse Anderen Trader... Não vou falar, não vou falar, mas é um pouquinho ruim, tá meu brother? O Anderen Trader, pra quem não sabe galera, eu tô falando dele, barra sumão O Anderen... Trader? O Anderen Trader! Esse malucovski aqui, velho Esse menino maluquinho, velho Que ele acaba aparecendo aqui no nosso jogo, velho Com aquelas duas lhamas, sabe? Dentro do jogo Que ele aparece assim do nada e fala É tipo isso, é aquele cara que só vem te incomodar só pra avisar Ô mano, eu tô aqui, hein, velho Tô aqui, e aí depois, quando fica de noite, ele vai lá, toma um suquinho Olha só, barra time set night Só se liga, é isso, eles tomam um suquinho, mano, e some, velho, pelo resto da vida E se agendar o barra time set day, eles voltam, eles tomam leitinho e voltam a aparecer Engraçadinho, bonitinho, o que que eles fazem? Por que eles fazem isso daqui, galera? Porque eles são os mobs que eles ficam andando pelo mapa, entende? Eles não dormem em cama Eles dormem em cama? Será que eles dormem? Ah, tá aí uma coisa pra testar, hein, velho Pera aí, pera aí, galera Eu sei que isso veio de outra coisa, mas eu quero testar pra ver se eles dormem Deixa eu ver Eles dormem? Não Não Ninguém tá dormindo aqui Ah Pera aí F3B, eu consigo achar eles de noite? Caraca, os caras ficam invisíveis mesmo Eu não consigo nem achar eles com o F3B ligado, velho Ah, que doido Olha coisas que a gente não sabia dentro do Minecraft Que legal, velho, que legal Ah, enfim, o Undering Trader vocês já conheceram Mas existe um sistema dentro do novo Minecraft, né? Que são os... o sistema Que existe um novo mob dentro do Minecraft que é o Strider Stugs, por que tu tá falando do Strider e do Undering? Meu brother, vem comigo, meu tico Leves Você vai entender Seguinte, antes de começar o vídeo, se vocês puderem deixar aquele like, mano Eu vou ficar muito feliz e também se inscreve aqui no canal Eu posto 3 vídeos todos os dias 14, 15, 16, 15, 18 e 15, meu brother Muitos vídeos todos os dias pra vocês Eu tenho certeza que vocês vão curtir demais Então bora que bora pro vídeo Que eu tenho certeza que vocês vão curtir Ah, meu segundo canal, o Stugs Jogando, tá aqui na descrição do vídeo Vai lá, se inscreve que eu tenho certeza que tu vai curtir Pra chuchule, meu brother Vamos Gente, gente, gente Vem comigo, meu brother Se liga Todas as trocas dos Undering Traders Elas são meio que randômicas, saca? São meio que rand... Pera aí, essa daqui não é, hein? Pera aí, pera aí Pera aí que não foi, hein, velho Pera aí que não foi Aí, ó, tá vendo? Essas daqui são todas random Tem um sistema todo de quais os itens eles podem nos trocar Só que a maioria deles é... Quem é que... Me diz, me diz, me diz Me diz Quem é que vai trocar Não, eu... Gente, eu tô passando mal Pera aí que eu tô passando mal Quem é que vai trocar uma esmeralda por uma flor? Uma flor Que tem... Literalmente do lado dele Olha lá as flores vermelhas do lado dele Aí tu vem me trocar uma esmeralda por uma flor Tu vem me trocar uma es... Aí depois não quer que você... Você... Seja... Né? Né? Só pra... Né? Não, tudo bem Não, tranquilito, mano Beleza, um cogumelo Não, tranquilo Esse daqui até que vale a pena Um podzo, mais podzo A gente pode... Podzo... Craftar Entendeu a piada? A gente podzo... Craftar Foi ruim, né? Foi ruim essa piadinha Mas enfim... Mas enfim, galera O que acontece? Esse vídeo aqui Eu vou trazer uma data pack pra vocês Que vai trazer um novo Under Ring Trader Para o Minecraft Só que dessa vez para o Nether Update Ou seja, o último update do Minecraft que teve Que foi a versão 1.16 Então o que a gente vai fazer, galera? A gente vai criar um portalzinho bonitinho, gostosinho Aqui, dentro do Minecraft E a gente vai pros Nisdes Tá, galera? A gente vai lá pro Nether Conhecer esse novo Under Ring Trader Dentro do Minecraft Que é diferenciado É da hora E... Realmente faz uma coisinha diferente Tá, galera? Pelo menos lá ele vale a pena Ok? Então vamos entrar aqui no portal Já tinha um portão aqui Quem foi que craftou esse portal, meu brother? Provavelmente fui eu Tá, provavelmente fui eu Deixa eu quebrar, então Deixa eu quebrar isso daqui Pronto, galera O que que acontece? Dentro do Minecraft Agora vai existir uma possibilidade De você encontrar um Under Ring Trader Aqui no Minecraft É sério É sério Vai ter uma possibilidade De você encontrar um Under Ring Trader Né? O Villager Trocador Eu vou chamar ele de Trocador Tá, gente? Aqui no Nether Update A gente tá aqui no bioma de Basalto Deltas, né? Basalto, Deltas e tudo mais E aí, quanto mais Striders Spawnar dentro da lava Ou seja, esses bichinhos aqui, ó Se eu não me engano Aqui é esse aqui, ó Galera, tá aqui os bichinhos Quanto mais Striders Spawnar Mais chances tem de spawnar Esse Trader Ok, galera? O que que acontece? Esse bichinho só vai spawnar A partir do momento Que serem spawnados Cinquenta Cinquenta Striders Dentro do Minecraft Ah, mas esses Trunks Não spawnam cinquenta Striders Spawn, né? Spawn, é só tu ficar andando pelo mapa Que você vai encontrar ele Por aqui, galera E ele é bem facinho de encontrar, tá, galera? Até porque se tu for numa lava aí Andando pelo Com o seu Strider Deixa eu andar com um Striderzinho Só pra vocês terem uma ideia De que dá de andar com um bichinho Porque muita gente nem sabe Que dá de entrar, velho Ó, vamos lá? E a gente começa a andar com esse bichinho Olha que feio, mano E a gente consegue correr pra chuchu Com esse bichinho E aí a gente fica aqui Procurando o Ah, o trocador, né? O Villager trocador Bom, vamos procurar ele aqui Bom, galera Aqui tem bastante Strider Bonitinho aqui Desse lado E vamos Opa! Lá está O novo Trader Do Nether Update, galera Aqui ele está É sério, é sério Se chama Jockey O nome dele Só se liga nas trocas Que esse maluco faz Bom, galera Vamos lá Vamos ver aqui, galera Vamos ficar bem pertinho dele E ele é o Jockey Olha que bonitinho, velho E aí ele tem várias coisinhas aqui E ele é muito bom Ele vale a pena, velho Finalmente Por quê? Porque são itens que a gente pode encontrar Dentro do Nether Que são esses Gold Nuggets Velho do céu Finalmente o maluco vai ter uma servindade Servindade Nossa, a servindade é ótima Não é isso que você está falando certinho Bom, vamos vir aqui, ó Por exemplo A gente vai pegar um monte disso aqui E vai trocar por tudo por esmeralda Trocamos Caraca, só três esmeraldas Deixa eu ver se Ah, ele tem um limite Tem um limite Será que aí depois eu posso trocar mais com ele? Bom, temos cinco Hum, temos cinco Então vamos multiplicar para pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui Que eu quero saber o que é isso Un-Unsight Palette O que será que é isso aqui, velho? E também tem a possibilidade de você pegar um Loadstone, galera E um Loadstone vale muito a pena Porque é um bloco que você vai conseguir colocar a sua bússola dentro dele Para você nunca se perder Ou no Nether Ou no The Ent Ou no Overworld do Minecraft, cara Então vale muito a pena E são só esses itens, infelizmente Tá, galera? Outra coisa para vocês conseguirem encontrar eles Se você está no Game Mode É só fazer isso daqui, ó E aí você vai encontrar o seu querido Trader, né, galera? Ele tem que spawnar 50 Striders dentro do jogo Para ele aparecer Mas eu acho que como eu já Ah, como eu já mostrei aquele ali Eu acho que ele não vai spawnar, velho Como já spawnou aquele Eu acho que ele não vai ter mais É, não vai ter mais Ah, não! Tá ali, ó, o amiguinho dele Que bonitinho Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, então tem a possibilidade de pegar mais Mas eu quero provar isso aqui, ó Nomad Brawl Nomad Brawl Deixa eu ver o que que é isso Nossa, mas aqui é um lugar totalmente ruim Para se andar, né, velho? O Basalto Deltas é um lugar muito ruim, né, velho? Não gosto de Basalto Deltas, velho Acho um bioma muito feio, velho Feio, feio, né? Mas é um bioma meio estranhinho, né, galera? De biomes Tá, deixa eu ver aqui Colocar no Surviving E vamos ver se eu consigo comer isso aqui Vou ficar com fome aqui e já volto, galera Ah, não, eu só vou botar um Barra Effect Barra Effect Give it Nistoquezinhos Hunger 9, 9, 9, 2, 5, 5 Pronto E aí deixou Vai, mano Aí, pronto, pronto, pronto E agora deixa eu dar um Barra Effect Clear E deixa eu comer isso aqui Vamos ver o que que vai nos dar Dá Fire Resistance Caraca, por 2 minutos, mano Ô, louco Isso daqui é bom, hein, velho Isso daqui é bom E aí, mano Tudo bom? Como é que tu tá, meu chucrutis? Hã? Só se liga Pega isso aqui Pega pra ti Pega pra ti isso aqui Pega pra ti isso aqui Pega, pode pegar, pode pegar Chega aqui Chega aqui, então Ah, não, velho Não é a prova de tonto, né, velho Mas tudo bem Mas eu vou deixando o vídeo pra aqui Muitíssimo obrigado por que vocês agora Não se esqueça de avaliar o vídeo do seu like Um beijão Tchau, tchau e valeu Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri